Eu quis, eu quis isso pra mim Pisa bem mais fundo pra perder a gasolina Jogar tudo pro alto, sair queimando asfalto Chega por segundo, não vai pegar as meninas não Eu quis, eu quis isso pra mim Roda original no opalão que era do voa Pisa bem mais fundo, reduz em uns segundos Pra chegar primeiro que o filhinho do doutor tem que pisar Pra ouvir o longo do motor e voar Sem ninguém pra controlar eu vou Sem saber onde vou parar Levando a vida no velho estilo lá que eu vou Eu quis, eu quis isso pra mim Feita adesiva segurando o para-brisa Rádio troca-fita, uma mina do lado Não é das mais bonita, mas eu vou chamar de meu amor Eu quis, eu quis isso pra mim Joga a vida fora e aproveitar cada segundo Rodar o mundo inteiro de puteiro em puteiro Põe o gelo no meu copo Que hoje eu vou pisar Pra ouvir o ovo do motor e voar Sem ninguém pra controlar eu vou Sem saber onde vou parar Levando a vida no velho estilo lá que eu vou Hoje eu vou pisar Hoje eu vou pisar Pra ouvir o ovo do motor e voar Sem ninguém pra controlar eu vou Sem saber onde vou parar Levando a vida no velho estilo lá que eu vou Pra ouvir o ovo do motor Sem ninguém pra controlar eu vou Sem saber onde vou parar Levando a vida no velho estilo lá que eu vou Võindo o um Covertido Oro 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 Obrigado.